Fala galera, Wallace Vaz na área. Hoje está começando mais um ForteCast News. Eu estou com algumas notícias muito interessantes para vocês. Algumas notícias do nosso dia a dia sobre famosos, sobre pessoas e sobre política também para vocês. E eu queria começar dizendo aqui que a MPRJ recorre e pede retorno à prisão de Monique Medeiros. Nós temos também a Justiça Eleitoral que nega registro de candidatura de Gabriel Monteiro considerando inilegível após a cassação. Temos também Clarissa Não Abre Mão da Castação Química para Pedófilos e Estupadores. Temos aqui também Rock in Rio Aquece Palcos com Shows de Crioulo e Ferrugem. E entre isso nós temos também que o Justiça Bieber quer 80 quilos de gelo em seu camarim no Rock in Rio. Nós temos também desemprego em queda no estado do Rio de Janeiro, a ponta IBGE. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos hoje. Começando hoje também nós vamos falar aqui da nossa Monique, né? Do caso Henrique. Então eu vou começar dizendo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a MPRJ, interpôs na terça-feira, dia 30 do 8, agravo regimental para que seja reformada a decisão judicial que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros. O recurso pede o reestabelecimento da prisão da mãe do menino Henrique Borel, morto em 2021. Denunciada pelo homicídio de Henrique Borel, Monique, junto com seu ex-marido Jairo Souza Santos Júnior e ex-vereador Dr. Jairinho, conhecido como Dr. Jairinho, ela deixou a prisão na segunda-feira, dia 29, depois da decisão do Ministério João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que na sexta-feira, dia 26, havia revogado a prisão preventiva dessa mulher. No recurso, o MPRJ observa que o ministro entendeu por bem em conceder a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Monique, sem sequer impor outras medidas cautelares, determinadas condutas antissociais não podem ser permitidas, quando transgridem a ordem pública, fazendo-se mister a custódia cautelar o que ocorre no presente caso, diz o agravo regional. Acrescentando que a instrução criminal não terminou. Lembramos que estamos também diante de procedimentos biofásicos do júri, o que indica que as testemunhas serão inquiridas em plenário e o que justifica a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, apontando que a prisão preventiva é cabível por conveniência na instrução criminal até reabilitação de sessão plenária do tribunal do júri. Destaca o recurso transcrevendo pacificamente jurisprudência do STJ nesse sentido. O recurso lembra que Monique Medeiros coagiu testemunhas no caso para afastar a sua nefasta influência sobre as testemunhas a serem ouvidas em juízo. Nós sabemos aí que essa mulher foi cúmplice dessa crueldade contra o filho dela. Nós sabemos aí que ela foi presa e tentou coagir algumas testemunhas. Nós temos também aí o caso do Gabriel Monteiro na justiça eleitoral que nega o registro de candidatura de Gabriel Monteiro considerando inilegível após a cassação. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio reconheceu nesta quarta-feira, dia 31, a inelegibilidade do youtuber Gabriel Monteiro do PL que teve seu mandato como vereador do Rio de Janeiro caçado por quebra de decoro palarmentar por seis votos a um e presentes negaram o pedido do registro de candidatura de Gabriel Monteiro a deputado federal. Seguindo a voto do desembargador eleitoral Luiz Paulo da Silva Araújo foi julgado hoje a pedido de impugnação da candidatura de Gabriel Monteiro feito no início de agosto por André Barros Pessoal também candidato a deputado federal. Nós temos aí também a Clarissa, né? Que, como eu falei aqui antes, não abre mão da castação química para pedófilos e estupadores e a pré-candidata ao Senado, Clarissa, afirmou na segunda-feira, dia 29, que irá propor a castação química entre outras medidas como punição para aqueles que cometeram violência sexual contra crianças e adolescentes e mulheres no Brasil. Suspeito de tentar estuprar mulher trocou de roupa após fugir Mulher que passeava com cachorro sofre tentativa de estupro Jovem é estuprada e tem corpo queimado dentro de casa Polícia prende suspeito de estuprar adolescente Esses crimes terríveis contra mulheres e crianças não podem continuar Cadeia é pouco Queremos a castração química de estupradores e pedófilos Se você concorda, vem comigo O método consiste na administração de medicamentos com a finalidade de conter impulsos sexuais Um dos desejos do presidente Jair Bolsonaro pode estar mais perto de se realizar do que ele espera O projeto está parado no Senado e ninguém tem coragem de mexer com medo da grande mídia Mão dura e medidas mais severas contra os depravados e degenerados Que destroem a vida de familiares e inocentes, crianças, jovens e mulheres Afirmou Clarissa Nós temos aí também, né? Rock in Rio aquece os palcos com o show do Crioulo e do Ferrugem O evento parte do Rock in Rio em 2022, nessa terça-feira, dia 30 Deu um gostinho do que vai ser o festival este ano Serão sete dias de evento no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro A partir de sexta-feira Neste dia chamado de preview, todos os palcos, as arenas e os brinquedos estavam funcionando Para simular como vai ser os dias de festivais do Rock in Rio Nós temos aí também o Justin Bieber, né? Que quer 80 quilos de gelo em seu camarim no Rock in Rio Não sei pra que tanto gelo Mas o cantor Justin Bieber é uma das atrações mais aguardadas pelos pães do Rock in Rio O canadense se apresentará no palco do Mundo no domingo E fez uma exigência inusitada para seu camarim De acordo com o Juchou, o artista pediu a produção de evento 80 quilos de gelo para um banho de imersão O gelo ficará no camarim do artista, mas ainda não se sabe se será usado por ele antes ou depois da apresentação O desemprego em queda no estado do Rio de Janeiro aponta o IBGE Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e a estatística do IBGE divulgada na última sexta-feira Aponta que a taxa de desemprego diminuiu no estado do Rio de Janeiro Segundo o IBGE, essa taxa diminuiu no segundo trimestre deste ano Em relação aos três primeiros meses, indo de 14,9% para 12,6% Ainda de acordo com o Instituto, pouco mais de 36% da população trabalha sem carteira assinada Esse foi os nossos assuntos de hoje Espero que vocês tenham gostado Curte aí nosso vídeo, se inscreve no canal E é isso, forte cast news na área, o Wallace aqui, tamo junto E é isso, forte cast news na área, o Wallace aqui, tamo junto